Muitas pessoas mandaram mensagem para mim perguntando se eu achei errado a postagem do Marcelo Freixo com a hashtag FicaMandetta. Outras pessoas mandaram outros políticos também, outras pessoas ligadas à esquerda compartilhando esta hashtag. Eu particularmente não compartilhei essa hashtag, eu tenho as minhas ressalvas contra o Mandetta, mas a gente precisa lembrar no momento o seguinte, a gente tinha duas opções. Ou o Mandetta, que na medida do possível está tentando bater de frente com o Bolsonaro, mas também sem bater muito para manter o cargo, com exceção dos últimos dias que ele tem batido um pouco mais de frente porque ele tem percebido o risco que representa as mortes que podem vir aí a surgirem e ele acaba sendo culpado por isso. Ou então a gente tem, por exemplo, o Osmar Terra ou o Osmar Trevas, como ele mesmo chamou no grupo do DEM. Eu vou falar sobre isso aqui porque a gente sabe que o Mandetta não é um santo, a gente sabe que o Mandetta inclusive tinha algumas restrições em relação ao Mais Médicos, ele tem até um vídeo na internet muito famoso, ele falando em espanhol e inglês com representantes do programa Mais Médicos, onde dizia que os cubanos deveriam aprender a falar bem o português porque ele como médico falava bem inglês e espanhol, mas eu vou dar a minha opinião aqui nesse vídeo. Lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo, lá no final eu queria pedir que vocês deixassem like ou deslike porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo aqui, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso vocês queiram apoiar o meu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações de como vocês podem apoiar o meu trabalho aqui na plataforma. Pois bem, meu povo, muita gente mandou mensagem pedindo a minha opinião sobre o que eu achei das postagens feitas por pessoas ligadas à esquerda ou diretamente envolvidas com a esquerda como é o caso, por exemplo, do deputado Marcelo Freixo. Muita gente questionou a hashtag que ele postou, onde ele postou lá dizendo que apoiava a hashtag fica Mandetta porque em um momento pediam a serenidade e tudo mais. E aí muita gente falou, Carlito, o Freixo errou ao apoiar o Mandetta porque o Mandetta não é santo e tá errado que não poderia ser feito assim. Bom, a gente precisa lembrar primeiro que do outro lado tinha o Osmar Terra. Se o Bolsonaro conseguisse exonerar o Mandetta como ele tentou e foi impedido por Mourão, por Braga Neto e por General Heleno segundo informações internas, ele ia colocar no lugar o Osmar Terra, que é conhecido internamente como Osmar Trevas, que é conspiracionista, prega o isolamento vertical e teria ali um pensamento mais próximo do Jair Messias Bolsonaro. A gente já sabe que o nosso Luiz 14 Tupiniquim, o Jair Messias Bolsonaro, não quer no governo dele pessoas que discordem dos pontos de vista dele. Ou seja, se faz parte do governo Bolsonaro, tem de pensar igual o Bolsonaro. Não pode ter nenhum tipo de divergência, não pode questionar nada. A gente viu, inclusive, que quando o Bolsonaro foi a público no dia 24 de março, com aquele pronunciamento patético e criminoso, pedindo para que as pessoas voltassem ao normal, chamando essa doença de gripezinha e resfriadinho, o Mandetta depois ainda tentou passar uma manteiguinha ali, né? Alegar que realmente deveria ter pensado melhor, se realmente a alternativa mais correta seria a quarentena como foi feita e tudo mais, mas que realmente talvez tenha sido exagerado. Depois ele viu que as consequências poderiam ser muito mais graves e voltou atrás. Que o Mandetta não é santo, a gente sabe. O Mandetta, por exemplo, tinha alguns problemas com o Mais Médicos, especialmente com os médicos cubanos. Tem um vídeo dele muito famoso na internet, onde ele vai lá debater com o médico cubano. E ele tentou, de certo modo, humilhar o médico, alegando que ele, como médico, falava inglês e espanhol. E aí falou inglês, falou espanhol, para dizer que os médicos cubanos tinham a obrigação de falar português. A gente já sabe também dos laços estreitos que ele tem com os planos de saúde. Mas nesse momento a gente tem duas opções. Ou o Mandetta ou as Má Trevas. Ou as Má Trevas, que é conspiracionista, como a gente já sabe. Apesar de o Mandetta ter tido várias atitudes que eu reprovo, como, por exemplo, dar menos atenção aos programas de HIV, DST e AIDS, e também a grupos vulneráveis. Mas nesse momento era o que a gente tinha. Carlito, você compartilharia a hashtag FicaMandetta? Não, não compartilharia a hashtag FicaMandetta, porque eu acredito que isso não mudaria nada. E também não vou taxar aqui o Mandetta agora como um santo, porque a gente não pode esquecer tudo que o Mandetta fez também, por conta do trabalho que ele tem desempenhado, que é razoável nesse momento, porque ele ainda não apoiou o lockdown também completo. Ele não tem um discurso afinado ainda com vários países do mundo, que deve-se sim ficar em quarentena, que o governo tem de assinar um decreto, ele fica ali no morde-a-sopra com o Jair Messias Bolsonaro, mas eu entendi o que o Freixo quis dizer com a postagem que ele colocou lá nas redes sociais dele, com a hashtag FicaMandetta, porque ou era Mandetta ou era o Osmar Terra. E nessa situação também, outra coisa que ficou exposta é que, como disse o haitiano, que como o meu amigo Kiko Nogueira faz questão de frisar, ele veio do futuro, o haitiano, e falou para o Bolsonaro que acabou, ele não é mais presidente. E é verdade, a decisão de não demitir o Mandetta não foi do Bolsonaro. A decisão de não demitir o Mandetta foi do Braga Neto, do Mourão, e inclusive algumas pessoas dizem também que do próprio general Augusto Heleno, que chegou para ele e falou, se você demitir ele, os outros vão sair, você vai ficar sem credibilidade. Inclusive, está tendo uma conversa de bastidores aí, que eu não sei se é verdade, que estão dizendo que o Moro vai abandonar o Bolsonaro. Não sei se essa informação procede. O que eu posso dizer para vocês é que o Mandetta já deixou claro que ele vai sair sim do Ministério da Saúde, ele só deixou claro que não é agora, mas que ele vai sair. Ele deixou claro isso entre linhas, que não é se ele vai sair. Mas quando ele vai sair, para mim está evidente que ele sabe que o Bolsonaro quer a cabeça dele, que não tirou ele agora por causa desse apoio que ele teve dos militares, mas sabe que a qualquer momento ele pode cair. Outra coisa também, aproveitando que tem um seguidor meu que tem mandado um e-mail com frequência falando sobre situação envolvendo médicos cubanos, o governo brasileiro anunciou que abriria um edital para convocar médicos cubanos para o Brasil. E vários médicos que fizeram parte do Mais Médicos se inscreveram nesse edital e não estão sendo chamados. Inclusive, tem médicos cubanos e médicos de outras regiões do Brasil que não se inscreveram nos editais, que não se inscreveram para voltar a fazer parte do programa que estão sendo chamados. Algumas denúncias foram, inclusive, feitas já ao meu canal e a própria OPAS também, para que a OPAS tome algum tipo de medida, mas o governo brasileiro não está seguindo os protocolos que ele mesmo tem estabelecido para poder resolver essa crise sanitária. No momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, inclusive, acaba de me chegar a notificação aqui que nas últimas 24 horas o Brasil tem 114 mortes confirmadas. Em 24 horas. O que isso quer dizer? que as declarações idiotas do nosso presidente estão assistindo efeito no bando de apoiador maluco que ele tem. E o que eu fico mais triste é que não vai morrer só esses desgraçados burros que estão na rua, não. Esses desgraçados burros aí que apoiam o Bolsonaro que estão indo para a rua dizer que a povo voltar tudo ao normal eles vão pegar a doença, vão levar para casa e contaminar outras pessoas. Eu estava vendo algumas histórias tristes esses dias aqui de empresários, por exemplo, que apoiavam o Bolsonaro, que faziam vídeo defendendo que as pessoas voltassem para as ruas e que tiveram parentes que morreram. Um dos empresários, inclusive, o filho dele morreu. Viu também casos de pessoas que voltaram para casa e contaminaram seus avós ou seus pais, por exemplo, e estão internados em estado grave. Então, nesse momento aqui, a gente tem que entender isso. Que a postagem do Freixo não é que o Mandetta é um médico incrível, sensacional, que é o melhor trabalho da saúde do Brasil, não é isso. Mas, nesse momento, a gente tem duas opções. Ou um médico que, apesar das falhas, segue protocolos mínimos determinados pela OMS, ou um médico conspiracionista que quer testar medicamento que não se sabe se funciona efetivamente para o tratamento dessa doença e quer mandar todo mundo ir para a rua praticamente condenar a população brasileira à morte. Vocês escolheriam quem dos dois? É essa escolha que eu acredito que o Freixo tentou enaltecer lá. E não acho que a esquerda erre ao aceitar a permanência do Mandetta, ver com conivência, como algumas pessoas falaram. Eu não sei se eu faria a campanha Oh, Mandetta! Ei, viva! Não sei se eu faria essa campanha. Mas, é melhor a gente ter o Mandetta hoje do que ter o Osmar Trevas, tá bom? Então, é isso aí, meu povo. Deixe a sua opinião aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, Cabeça Vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui!